Oi gente, mais um vídeo de comprinhas de mercado da semana. Dessa vez eu comprei no hiper bom preço, tá? Quando eu saio do meu trabalho. Ó, o total deu 80 reais e alguns centavos. E aí comprei algumas coisinhas que estava precisando. De produtos de limpeza eu peguei apenas esses dois produtos, né? Esse Mata Insetos, SBP, porque o meu acabou. E essa pasta Even, ela fala aqui ó, 3 em 1, tá? Ela é de 90 gramas, porque ultimamente eu só acho pastas de 70 gramas. Então foram esses dois produtos. Aí eu peguei essas bananas aqui, tá? Essa banana foi 98 centavos. Eu comprei ela porque ela estava madura, assim, e eu gosto de fritar a banana. E por isso que eu peguei. Eles fazem essas bandejas assim, geralmente na sexta-feira, com as frutas que já estão mais maduras. E aí você pode escolher e comprar lá, né? E pegar lá. Aí eu peguei também ó, é... Suco em pó da Tang, peguei 6 unidades. Geralmente eu pego sempre entre laranja e limão, que são os que eu mais gosto. Então eu peguei uma de limão, essa aqui laranja, limão e morango, que é esse daqui ó. Laranja, limão e morango. E os outros são de laranja e limão, tá? Então assim, ainda tem esse aqui, que é o laranja-citrus. Então eu sempre pego laranja e limão, é o que eu mais gosto. Peguei também essa massa pra brownie, a massa da Fina. É a massa que eu mais gosto de comprar. Ó, tem 450 gramas e ela é super fácil de fazer, tá? 2, 3 ovos e 5 colheres de margarina. Ah, peguei também flã, esses flãs da Nestlé. É... Na sexta-feira eles sempre colocam em promoção iogurtes, tá? E às vezes a data de vencimento falta 10 dias, 15 dias e eles colocam mais em conta. Peguei também requeijão, essa aqui da marca Natural da Vaca. Peguei maionese. Essa maionese gourmet, ela é uma delícia. Então eu decidi pegar ela da grande agora. Acho que eu exagerei, mas... Que eu até nem uso tanto. Mas eu peguei essa de 500 gramas, porque compensava mais na hora de pagar. Mas eu espero que dure, né? Porque eu não consumo tão rápido assim. Eu demoro. Peguei massa de pastel, dessa marca Pastelate. Essa aqui é a pequenininha, de 200 gramas, tá? Eu comprei essa pra provar. Eu nunca comi dessa marca, mas vamos ver se é boa. Como eu falei, os iogurtes estavam em promoção. Esses aqui da Noni Grego. Eu peguei esse chocolate belga, tá? Esses iogurtes são uma delícia. Eles têm uma caldinha muito boa. Esse aqui é chocolate e morango. Esse outro é de frutas vermelhas, tá? Eles são muito gostosos mesmo. E esse aqui é o de Blueberry. Blueberry, Blueberry, não sei como é que fala. Mas eles são maravilhosos. E peguei esses aqui da Activia. Sensações, pedaços de kiwi. Tá? Esse daqui, eu peguei duas unidades. Então, na sexta-feira, sempre é muito bom de comprar lá os iogurtes. Eu comprei também polpa de abacaxi. Dessa marca ideal. Tem 400 gramas. E dentro, eu acho que vem 4 a 5 pacotinhas de polpa. Eu peguei também pão de queijo. Esse pão de queijo aqui é da marca mais econômico. Pão de queijo tradicional. Tem, ó, 300 gramas. E ele tava também com um preço bem conta. Peguei batata palha da Elma Chips. E aí, eu peguei esse pacotão. Porque aí rende pro mês todo, né? 300 gramas. E eu sempre uso, geralmente, no almoço. Peguei esse biscoitinho aqui da Salpete, né? Um biscoitinho salgado, né? No sabor queijo. E também peguei, gente, barras de chocolate. Peguei essa aqui da Hershey's, né? Meio amargo, 40% cacau. Eu gosto muito de chocolate amargo. Comprei também o leite condensado dessa marca Triângulo. Era o que tava mais em conta. E eu peguei pra tá usando em sorvete, em coisa assim. Porque eu acho que pra brigadeiro ele não fica tão legal, não. Mas eu peguei esse que tava com preço legal. Aí peguei esse biscoito aqui de trufas. Mousse de limão, né? Da Vitamassa. E eu comprei mais por conta que eu fiquei curiosa pra provar. Porque eu não sou muito fã desse tipo de biscoito, não. Então, peguei esse aqui também de leite. Ele dá treloso, amanteigado. Então, ele vem três pacotinhos, né? Dentro da embalagem. E eu peguei esse daqui. Sem recheio, né? Porque eu não sou muito fã de biscoito recheado, não. Só de wafer. Peguei esse pão de coco. Esse pão rosca de coco. Gente, esse pão é muito bom. Eu sempre gosto de comprar essas coisas na padaria desses supermercados. Porque são muito gostosos. Então, eu peguei esse daqui. Né? Ó. Esse pão de rosca de coco. E lá também na padaria, eu peguei torradas, tá? Essas torradas aqui, ó. Eu peguei duas bandejinhas. Na verdade, eu gosto mesmo é da torrada de alho. Né? Mas, como não tinha lá e só tinha esse tipo de torrada aqui. Então, eu decidi pegar essas aqui mesmo, tá? Então, acho que elas estavam... Eu não sei se elas estavam na oferta, mas estavam logo no início do supermercado. Geralmente, onde ficam as ofertas dentro de carrinhos. Assim. Então, eu peguei pra ver se a torrada de lá é boa. Então, gente. Essas foram as comprinhas, tá? Da semana. Como eu já falei pra vocês e continuo repetindo. Viver sozinha não é barato. A gente compra muito... Tem que comprar muita coisa. Porque vai faltando. E aí... Eu tô sempre fazendo comprinhas. Tá? E gasta pra caramba. Porque... Mesmo que você seja uma pessoa, mas... Você tá sempre necessitando de algo. Então, assim... Eu preciso me organizar um pouquinho quanto a isso. Mas, enfim. Esse foi o vídeo das comprinhas da semana. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! Tchau! Tchau!